Tá, não sei o que falar, na verdade. Fala o que você tomou o café. Eu comi cuca do meu avô, na verdade, coincidentemente. Olha, desde criança, eu morava aqui, há duas quadras daqui. Então, a gente comecei a assistir treino, assistir jogo e estava sempre ali. Então, começou a crescer, crescer aquela paixão pelo time e foi até hoje, pelo menos. Eu acho que em 1953, por aí, naquela época ele estava bem. Depois ele deu uma queda feia aí, que quem passou naquela época sofreu um bocado, como eu sofri. Antes de eu entender o que era futebol, antes de eu entender qualquer regra, entender qualquer coisa, eu ia para o estádio com eles no colo mesmo. Então, eu tenho carteirinha de sócio baby, super neném na época e eu já ia no estádio, já frequentava. Eu brinco assim, hoje eu sou muito fanática, né? Então, qualquer pessoa que me conhece, a primeira coisa que sabe de mim é atleticana. E aí, tem gente que brinca e fala, pô, mas eu não tenho isso, né? Eu não tenho essa ligação e tal. Eu falei, cara, se você nascesse indo no estádio, é impossível você não criar esse vínculo, né? Você não criar esse... é quase um costume, assim, né? Mas uma coisa que eu lembro muito, 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 muito forte, assim, é a gente ia almoçar na casa deles nos domingos, né? A vida inteira foi. O domingo é sagrado, é dia de almoçar com os meus avós. E a gente ia, colocava a camisa do Atlético pronto para ir no jogo. E aí, meu vô ia com a gente no estádio e a minha avó me chamava, assim, no cantinho, eu e meu irmão. Dava 10, 20 reais ali para a gente comprar alguma coisa no estádio. E aí, eu, meu vô, meu tio, meu irmão, ia todo mundo junto para o estádio daí. Para mim, sempre foi muito importante estar perto, estar nos jogos. Então, quando a gente começou a jogar com maior frequência, assim, fora do país, quando a gente começou a chegar em final, para mim, não tinha dúvidas, tipo, que eu queria estar lá. E o meu irmão é o meu maior parceiro, assim, de estádio hoje em dia, que meu avô já não frequenta tanto, meu tio acaba ficando em outro setor, então, o meu irmão, a gente se juntou muito, assim, de tipo, não, vamos nós dois, né? Se não tem, vamos nós dois. Então, quando saiu o sorteio do grupo ali, a gente viu que tinha o Boca, a gente nem se falou, assim, de vamos, a gente só falou, tipo, ó, irmão, estou começando a ver passagem aqui, estou começando a procurar coisas. Foi absolutamente automático, não teve um, mas será que a gente vai? Não teve dúvida, não teve nada, foi, a gente tem que estar lá, a gente tem que ir lá. E a partir daí, todo jogo que a gente tinha a oportunidade de estar fora de Curitiba, de estar acompanhando o Atlético, onde quer que seja, a gente estava tentando aproveitar, assim. Quando rola, estamos lá. O senhor foi sócio do Atlético? Muitos anos, muitos anos. Foi um tempo de 60, por exemplo. Eu tinha uma carteirinha que eu não encontrei agora, por um acaso, é que quando eu fiz a maquete do estádio aqui, o mais belo estádio do Brasil. Estava ali na carteirinha ali, então aquela carteirinha eu não encontrei. Mas está lá em casa, não canta, ela está. E quem é o maior alívio do seu avô? É. Sabe o que eu não sei? Eu não sei quem é o maior alívio do meu avô. Eu gostava muito do Nilson Borges, do Ciclopira. Tinha alguns ali que a gente vibrava mais com ele, no caso. Mas no geral era o time inteiro. Naquele tempo, não se usavam para levar a camisa do time para o futebol. Aí uns caras apareciam ali, mas ele era um negro, ele está com a camisa vermelha, está com a blusa preta, não sei o quê. E ele veio para mim fazer. Aí eu falei com a minha cunhada, ela fez aquelas, uma para mim e uma para a minha filha. Daí a da minha filha ficou com bastante listas. E a minha ficou só com uma lista preta e a vermelha. Mas foi bem, porque daí acho que puxou os outros torcedores também para começar a usar o uniforme, a camisa assim do time mesmo. Mas foi a primeira camisa? Acho que foi a primeira que apareceu com vermelho e preto na baixada aí. Se eu não me engano, eu tinha comprado uma camisa nova do Atlético, algo assim. E daí eu comentei com o meu avô que eu fazia coleção e tal. Não, se você faz coleção, então tem uma aqui que eu tenho certeza que você não tem. Aí eu falei, não, qual que é? Comecei a meio puxar o assunto, sim. Ele foi no quarto, passou uns minutinhos, ele voltou e falou, essa aqui é a pioneira da baixada. Daí eu falei, tá, o senhor vai ter que falar um pouquinho mais agora, né? Fiquei curioso. Aí ele me entregou a camisa e contou que na época não tinha, né? Camisa venda, não era que nem hoje, que a gente vem na loja, compra quantas camisas quiser e vai embora. Então, ele me entregou e falou, essa aqui eu tenho certeza que nem você e nem ninguém tem, né? E aí realmente ficou, ele contou toda a história ali, é a camisa mais importante, mais sagrada ali da coleção. Ficou de herança. A única herança que eu deixei também. O amor pelo Atlético é outra, né? Então, já tem algumas aqui. Tchau. 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 Tchau.